Música Olá, amigos! Belezeira? Jovem Leandro com mais um vídeo, eu sou o Mais Xbox e hoje é o seu canal de notícias do Rágas Bogas One Tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo e se você já é inscrito aqui no Mais Xbox, meu muito obrigado Aliás, no final do vídeo, se você curtiu, vai lá e deixa aquele like pra nós que não custa, né? Perda ali dois segundinhos e deixa aquele like pra ajudar o canal Beleza? Bom, pessoal, vamos falar aqui da lista de jogos free to play Jogos grátis pra sempre no seu Rágas Bogas One É isso aí mesmo que foi atualizada Eles juntaram agora na lista os jogos retrocompatíveis É isso aí mesmo Agora tá tudo junto e fica mais fácil pra você localizar e a gente vai dar uma olhadinha nessa lista aí que agora aumentou mais ainda os jogos grátis pra sempre São jogos aí que já estavam aí na rotina de jogos grátis pra sempre Mas o importante é que agora a lista ficou mais organizada e você tem mais jogos pra você baixar, beleza? Você não precisa ficar procurando aí os jogos adoidados Seja que os jogos estejam em outra região Mas aqui na região BR, às vezes nos Estados Unidos que você queria baixar tá tudo junto e misturado, beleza? Bora conferir! Bom, pessoal, tamo aqui, tô no site gringo dos Estados Unidos Eu troquei a região aqui embaixo, ó, pra Estados Unidos, ok? Pra mim, dá uma olhada se tem mais jogos aí grátis pra sempre pra você tá baixando, ok? Geralmente a região americana e BR tem mais jogos aí americana do que a BR, beleza? Lembrando que a maioria aqui também tá na BR Portanto, fica a teu critério, beleza, mitológico? O mais legal de tudo isso, além dos jogos convencionais que nós temos aqui Agora eles colocaram jogos retrocompatíveis Que são grátis, grátis pra sempre Jogos que estão lá pra você Tio Human, que é um jogo bem legal O Crackdown 2, o Crackdown 1 Também tem muita gente que curte O Doritos Crash Course também tá aqui O The Walking Dead, acho que é só o primeiro episódio, né? É a primeira season aqui do The Walking Dead, da Telltale Tem também o Starlet, que é um jogo novo aí, recente É free to play Tem também o One Leads, que só tem na região dos Estados Unidos Eu creio, acho que esse jogo aí Tem o The Walking Dead, da Season 2, aí pra você jogar Tem que ver, acho que só o primeiro episódio também O Fantasy Online tá na região Brasil agora pra você jogar O XHD também é um joguinho de puzzle pra você jogar aí, se você curte O Harm's Way também tá aqui Então eles colocaram os jogos de 360 também Que são retrocompatíveis nessa lista, beleza? Portanto, aí você não vai precisar ficar procurando na Store O jogo de 360 que tá free to play pra você baixar Agora eles estão todos juntos com os jogos de Xbox One Ficou mais fácil, né? Então, o que você achou? Achei legal aí que eles colocaram os jogos de 360 E assim a gama de jogos grátis aí aumenta, né? Agora são muito mais jogos gratuitos pra você, né? Tem o Aigswing pra você baixar também Então tem aqui o restante dos jogos grátis pra sempre pra você baixar, beleza? Tem muitos joguitos aqui legais que realmente vale a pena, né? Quase deu uma engasgada aqui E realmente vale a pena você tá baixando, beleza? Dá uma olhadinha e de repente tem aquele jogo ali Que você curte, baixa ele, experimenta e é isso aí Tem jogos de campanha aqui, Crackdown 2, Steel Human Tem o Doritos Crash Curse Agora ficou mais diversificada a lista, né? Portanto, eu vou ficando por aqui Comenta aqui embaixo Se de repente você viu algum jogo aí Que você não sabia que estava grátis pra sempre Eu vou ficando por aqui Fiquem em paz, felicidade sempre Falou! Fiquem em paz